De 11.45, a Polícia Militar chegou, eles foram detidos, os celulares foram recolhidos, a faixa foi recolhida, o megafone foi recolhido, e numa interpretação absolutamente autoritária e ilegal, a Polícia Militar trouxe eles para a Polícia Federal, baseada em uma suposta violação da Lei de Segurança Nacional, onde eles teriam feito uma manifestação ofensiva ao Presidente da República, e que estariam fazendo apologia ao nazismo, quando na realidade a suástica, na charge, tem exatamente o sentido contrário, e denunciar características do momento que o Brasil está vivendo, com momentos semelhantes que a Alemanha, que é o primeiro da Segunda Guerra Mundial. Então, jamais aquela charge barroeira pode ser considerada apologia ao nazismo. O delegado da Polícia Federal já nos informou que eles serão liberados, no entender dele, não há nenhum sentido de enquadrá-los, nem pela Lei de Segurança Nacional, muito menos pela apologia ao nazismo. Então, isso demonstra que foi uma atitude autoritária, de caráter intimidatório, que teve por objetivo exatamente tentar impedir essa onda crescente do protesto de outro mundo. Ontem foi um cidadão lá em Pocantins, que fez um auditório escrito Bolsonaro vale menos que o pique e ruído, no início da semana foi o Felipe Neto, e agora esses cinco manifestantes aqui no Brasil. Para nós está bastante claro que é uma ação política constitucionalitária, mas que o resultado vai ser exatamente o contrário. Se essa faixa não tinha sido vista por ninguém, ou por cinco pessoas, com certeza agora a imagem dela já foi vista por milhões dentro e fora do Brasil. Então, o próprio Bolsonaro ajuda a impulsionar a mobilização e o movimento de funcionários possui. Isso é verdadeiro, como é muito, com o federal autoritário e patrimônio federal. Então, é o início. Hoje estamos numa escalada, né? Quanto mais o governo perde popularidade, quanto mais o governo está acuado, quanto mais o governo demonstra a sua incompetência para fazer a gestão da pandemia, quanto mais o governo fica refém das investigações que envolvem a sua família, o Queiroz, os seus filhos, mais ele fica autoritário. Quando os vítimos dias tem o episódio da mansão, tem a decisão do STJ validando o relatório do quadro sobre os filhos dele, tem toda essa situação que envolve o genocídio, a pandemia, o governo está muito acuado, o Bolsonaro sempre que ele está acuado, ele mostra o seu lado mais cruel, o seu lado mais perverso, o seu lado da autoridade. Exatamente isso que nós estamos assistindo hoje. Essa ação da Penal, senhor Tiago, aí, você consegue uma simpatia na comparação com o governo secretário do governo? Esse é o problema, né? Na época da ditadura, tinha uma frase célebre que ficou conhecida, né? O problema não são os generais, o problema é o guarda da esquina, né? Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas que têm uma identidade ideológica, elas se sentem legitimadas pelo Bolsonaro a agirem no exercício das suas condições movidas pela sua ideologia. Então, você não tem um policial agindo pela Constituição, agindo no cumprimento da lei, você tem um policial que quer mostrar para o Bolsonaro que ele é útil, ele quer mostrar que ele é um militante da causa. Quando ocorre isso, nós temos aquilo que a gente caracteriza como processo de fascização. O fascismo significa você cooptar as instituições para um projeto de poder. Então, isso está acontecendo com a Polícia Federal, com a BIM, com as Polícias Militares, com os setores do Ministério Público, com o próprio Poder Judiciário. Isso é muito grave. Isso, efetivamente, leva a uma corrosão, um processo democrático, e faz com que o país caminhe cada vez mais para uma estabilidade autoritária. Obrigado. Obrigado, hein, Datá.